Será que é aqui? Oh, mentira! Que? Nossa, cara! Você tá maluco, meu irmão! Vamos descer, vamos descer, vamos descer! Fala, pesada! Beleza? Eu sou o Natan! E eu tô animado porque hoje eu vou gravar um vídeo de exploração aqui no canal. Vocês estão ligados àquela pedreira que eu sempre vou aqui no canal, cheia de água, só que agora eles estão esvaziando ela e tá começando a aparecer alguns objetos estranhos por lá. Sabe o que apareceu esses dias lá na pedreira? Um canhão abandonado. Iba! Ela começou a baixar, apareceu o canhão. E agora estão dizendo que tem um ônibus que tava, sabe o quê? A mais de 20 metros de profundidade. Imagina só que doideira! E hoje é isso que a gente vai fazer lá, ver se é verdade. Uma vontade de comer um doce! Doce! Aí eu vou parar numa padaria aqui e comprar. Essas duas aqui primeiras, com brigadeiro em cima. Valeu! Aproveita esse momento pra deixar o seu like aí no vídeo, se você não deixou. Se inscreveu no canal pra gente chegar ao milhão de inscritos. Que olha só essa bomba, meu irmão. Isso tá uma mordida. Vou sentir o gostinho por vocês. E aí, deixa o seu like. Então deixa agora, né? Faz favor. Aí rapaziada, essa pedreira tem 70 metros de profundidade. Baixar uns 20 metros de água e já estão falando que tem um busão. Imagina o que tem mais pra baixo. Eu chuto um parque de tobogãs de água, assim, no mínimo. O que você acha que tem mais, pai? Deve ter uma vaca voadora que tá dormindo lá embaixo. É verdade. Mas ela tá voadora, dormindo debaixo d'água. É porque ela tem que nem peixe, assim, que tem asa, entendeu? Só que ela tem guelra e asa. Entendi. Nossa, tem muito chocolate que eu não tô mais aguentando. Vou ter que gastar tudo na minha bike. E eu conheço essa pedreira faz mais de 25 anos. E naquela época, a pedreira ainda era ativa. Quer dizer, tinha caminhão tirando pedra lá todo dia. E a gente passava lá nos finais de semana pra andar de bicicleta pela região. Ah, não. Sempre joga em um lixo, no lixo, pesado. Não é nenhum mistério que tem um monte de coisa embaixo da água lá na pedreira. Ela é bem famosa por vários mergulhadores. É tipo um centro de treinamento. Eles jogam vários objetos lá pra fazer uma simulação de resgate. O ônibus deve ter sido um deles. Imagina quais os outros que devem ter lá. Fala, Tio. Opa, beleza? E o que tem que passar aí? Só as bikes mesmo? Não dá pra fazer uma exceção pra nós, não? Não, cara. Não tem como liberar aí, não. Os polícias abarram nós. Vamos ter que ir pelo plano B aqui. Aqui, ó. No meio das coisas. Estamos chegando. Quero ver se esse negócio é verdade. Então, bora começar a nossa busca pelo busão abandonado. O que você quer encontrar dentro do busão, Rodrigão? Cara, uns 25 anos atrás eu perdi uma ficha, tá? Que era a ficha que era passagem do ônibus, sabe, antigamente. Então, eu quero ver se tá escrito ainda, Rodrigo, porque eu tinha marcado ela com R, assim. Com certeza. Vou tentar achar essa ficha dentro lá. Cadê? Cadê o negócio? Onde será que é pra tá isso aí, irmão? Não importa muito, irmão. Não importa muito, irmão. Será que é aqui? Oh, mentira. Nossa, cara. Você tá maluco, irmão. Vamos descer, vamos descer. Nada aí, Rodrigão. Galera, vocês já deixaram o like, ó. Deixa o like. Olha onde a gente tá indo pra poder fazer vídeo pra vocês. Minha vez. Ei, tá difícil. Não posso cair aqui. Sapatinho, detalhe. Isso é muito apena. Você tá maluco, meu irmãozinho. Eu pulava aqui na água sem saber de nada. Quando ia passar na minha cabeça que tinha um ônibus. Um ônibus com roda, assim. Óbvio que o ônibus tem roda, né? Mas debaixo da água. Não sei se eu sou pra entrar lá. O ônibus tá aqui na frente, só que tem um monte de areia movediça. Vou tentar passar rapidão. Preparado, Rodrigão? Bora. Um, dois, três. Tomara que eu não afunde. No way. Mas chegamos. Olha isso. Tio, você tá maluco, velho. Eu não sei como chegar lá agora. Dá pra não perder a sapatilha agora. Que pesado. Meu. Nossa, tá fedendo muito, cara. Não acredito. Olha a perna dele. Valeu. Delícia demais. O Nathan ainda é novo. Ele tá tentando aprender a vida. Descobrir como as coisas funcionam, né? Ó, eu limpinho. Olha ele. Eu vou chegar primeiro ainda. Sujinho. Ô, não posso cair. Aqui é a mesma coisa. A lama só. Ô, ô, ô. Ó, se alguém perdeu um isqueiro, tá? Um bique branco, 20 anos atrás só falava guardar tá comigo, tá? Olha lá. Ei. Você porque eu só dei isso no busão? Agora eu posso. Nossa, tá tudo podre, tio. Galera, só pra vocês terem uma ideia. Quantos metros de profundidade tava esse ônibus, ó. Aqui a gente tá aqui, ó. Aí tá tudo cheio de água. Tudo, tudo isso aqui é água. Tudo, 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 tudo. Ó lá, ó. Vamos pro... Tá na parte de cima. Tamo calmo. Aí, ó. Pro meu amigo Vitinho, que já surfou em cima do um busão. Agora eu também posso. E aí, Rodrigão, curtiu? Oi, curti. Nunca andei em cima do ônibus. É, eu tô vindo. Me gravei. Vai, vamos fazer agora tudo o que a gente faria se fosse um ônibus de verdade. Oi, tio, pra onde vai esse ônibus? Ô, moleque, não tá vendo que esse ônibus vai pra pedreira, pô? Ah, gostei, hein, tio. Tá, você vai entrar, eu não tenho todo o tempo do mundo pra ficar parado aqui. Ô, desculpa, desculpa aí, tio, desculpa. É, pera aí. Cinco reais a passagem, meu. Puto, mas esse ônibus vai pra onde? Pra pedreira, eu já falei, meu. Vou embora, então. Ó, limpa o seu pé aí, que tá tudo sujo. Não quero que entre no meu ônibus assim, hein. Ô, pai, nunca tinha feito xixi num busão. Olha, assim eu tenho a primeira vez. Aí, rapaziada, no momento que saiu esse vídeo, eu postei essa foto lá no meu Instagram, arroba Natan por aí, então curte lá e comenta, vim pelo vídeo que eu quero saber. E se vocês quiserem mais vídeos de exploração, comenta aqui embaixo. Até a próxima e fui! Tchau, tchau.